Já parou no arpéis dos sopreiros, seu carulho já cessou. Já no corpo dos sopreiros, arnara o seu labor. Toda a terra está suspente, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, as bobas, os sonhos, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele devemos dar. Já parou no arpéis dos sopreiros, seu carulho já cessou. Já parou no arpéis dos sopreiros, seu carulho já cessou. Já parou no arpéis dos sopreiros, seu carulho já cessou. O rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele devemos dar. Já parou no arpéis dos sopreiros, seu carulho já cessou. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele devemos dar.